Música Gol suspende voo de Brasília para Rio Branco e TAM aproveita para majorar tarifas. Na busca de esclarecimentos, o senador Jardim Viana do PT encaminhou carta à presidência das duas empresas aéreas nesta quinta-feira. O senador quer saber o motivo de tais medidas e por telefone ele conversou sobre o assunto com o repórter Gerson Rondon. Há tempos o Acre enfrenta o drama da pouca oferta de voos e altas tarifas. Atualmente, apenas três companhias, TAM, Gol e Trip, operam rotas regulares para o centro-sul do país. Nesta quarta-feira, inexplicavelmente, a Gol cancelou os voos para o Estado. Por conta disso, a TAM teria majorado as tarifas cobrando preços abusivos de 6.700 ida e volta no trecho Rio Branco-Brasília. O senador Jorge Viana encaminhou às duas companhias cartas cobrando explicações. E nesta sexta-feira fará pronunciamento no Senado exigindo providências. Por telefone, o senador afirmou que acionará inclusive a ANAC se for necessário. Na Amazônia, transporte aéreo é um serviço de primeira necessidade. Estamos pedindo explicação, vamos denunciar na tribuna e adotar as medidas necessárias. Junto aos órgãos oficiais do governo, caso essas explicações não se justifiquem. Todos nós temos que nos manifestar sobre isso, exigir providências. E nós estamos começando pedindo a explicação das duas companhias. É óbvio que elas vendem as passagens, o mercado é livre, põe em voo. Mas no caso da Amazônia, transporte aéreo é a primeira necessidade. Não pode ficar agora na hora que tem passageiro, que o ar que está se desenvolvendo, todo mundo paga seus impostos, ficar escolhendo e dizer, não, não vou para aquele lugar. Que história é essa? Então, é muito importante que se dê uma satisfação para a população. O governo do estado está fazendo um movimento, por um lado, para ampliar o número de empresas, eu sei disso, está cobrando também a posição e nós, políticos, parlamentares, a sociedade, nós precisamos exigir respeito ao povo acreano por parte dessas empresas de transporte aéreo no Brasil. O senhor acredita que a partir dessas cobranças que o senhor já encaminhou e a partir desse pronunciamento que o senhor fará, essa situação possa ser resolvida no menor espaço de tempo possível, senador? Nós temos que acreditar, primeiro, que não dá para aceitar essa situação que o Acre está vivendo, que o povo acreano está vivendo agora. E isso tem que ser resolvido rapidamente. Então, eu acredito que se nós todos nos somarmos nesse reclame, nessa exigência de respeito e pedindo, num primeiro momento, às empresas explicação. E, num segundo momento, e que isso tem que ser feito rapidamente, pedindo também às autoridades competentes responsáveis pelo transporte aéreo comercial no Brasil que tomem atitudes, caso elas sejam necessárias, para que a população não viva esse drama. De não ter oferta de voos, companhias ao bel prazer retiram os voos, inclusive num momento de alta temporada, que tem oferta grande de passageiros. O governo estranha ainda mais, né, senador, nesse período? Se estranha muito mais ainda. E a outra empresa, se aproveitando, aparentemente, se aproveitando da situação, cobrando tarifas absurdas. Quer dizer, isso dá prejuízo para a população, dá prejuízo para o governo, que toda hora tem que mandar pessoas para vir. Isso não é inaceitável, essa situação, e eu acho que ela tem que imediatamente ser enfrentada. Ok, senador. Nós agradecemos a sua participação no Gazeta e Manchete e desejamos sucesso nessa sua empreitada em defesa dos interesses, obviamente, do povo do Acre e também do Estado do Acre. Eu agradeço e cumprimento a TV Gazeta por estar na pauta dela esse problema que é tão grave para o nosso Estado. Obrigado.